Não obstante Aqui temos O outro lado da moeda Gente Se eu não desse 10 pra isso aqui Se eu não desse 10 pra isso aqui Eu estaria lascado Porque eu gastei mais de 250 conto Eu já devolvi os volumes Eles chegaram até cedo Eles estavam estimados pra chegar dia 15 Chegaram ontem Na bebedeira Antes de beber Pronto, eu não sabia que eles enviavam coisa no domingo Eu tive que comprar dois volumes Dois volumes Porque eu pensei que era só um, mas não Olha só, uparam No mangasi até o 100 Aí eu pensei 13 capítulos deve ser um volume Eu fui lá e comprei o 12 O volume 12, o último Só que aí o cara falou que era até o volume 10 Aí ia chegar pra cá só o 12 O 11 Eu ia esperar até no dezembro Pra ser upado por completo Pelo que eu lembro E não Não, né Não, não ia fazer isso comigo mesmo Aí eu comprei também Cara, que só uma pitomba Mas o mundo O mundo me pertence, né O mundo não me pertence O mundo não para Esse é uma desconstrução dos Gandas Desconstrução Vai lá Membros da bolha indo ler Dois caps por minuto Pra favoritar o Gandan Gente Eu queria Eu queria Uma atenção de vocês aqui Pra Pra eu fazer um scrolling De páginas Desse Gandas Sabe Mas por obséquio Eu tô até mudando aqui a tela Pra que não vaze nada O tempo não para Ai, identifico a motocicleta Porra Pelo amor de Deus Google Você sabe que sou eu, cara Não deveria ter verificação facial nisso? Oxente Eu escrevi meu e-mail errado Cara, escreve meu e-mail todo dia, cara O maluco escreve errado Pelo amor de Deus Eu tava rapado desse mangá Desde janeiro Com o Lagoon Agora que tu favoritou Perdeu a graça de ler Se lascar, cara Pelo amor de Deus Você já perguntou Para esses caras Se eles entenderam Alguma coisa? Uh Sei nem quem são É, pois é Eu queria que vocês Tivessem Uns minutos Quem tá apenas me escutando Porque geralmente Algumas pessoas fazem isso Quem tá apenas me escutando Por favor Por favor Não Eu perdi o negócio Aqui outra chave Outra chave Outra chave Aqui Haha Leitura Bora Ah, cara O Shura aqui Dizendo que Vai me fabricar Com Com Gundam Doente Bom, gente Acho que tá aqui, né Brr Não tá? Tá sim Tá sim Tá sim Ó Li até o 30 Na época Que saiu na Comic Walker Agora voltou E irei retornar Não voltou tudo não, tá Vale dizer Gente, eu queria que vocês Isso aqui Foi uma passagem Que li Na quarta-feira Quando eu tinha Terminado de ver Com o meu colega Touch Tinha terminado de ver Touch com ele E eu tinha comentado Que o mangá tava muito bom Sabe? E que o mangá Não dava nenhuma ponta Sem nó O O Yoshikazu Ele Realmente tava fazendo Um mangá Super condensadozinho Nada, nada Era Contemplativo Sabe? Não existia isso No mangá de Gundam Porque era tudo metódico Era cena por cena Importante pro roteiro Sendo que eu não sabia Que ele fez justamente isso Na primeira passagem Do Gundam Origin Para Virar Essa página E fazer Essa produção Isso aqui A diagramação de Gundam Ela é muito boa Mas o foco mesmo É a ilustração E olha o que ele me faz Olha O que ele constrói Olha Olha Essas nuvens Saindo Da sarjeta E espalhando Olha Olha o nível De detalhe Desse cara Opa, peraí que Tem muito Muito mais Do que isso aqui Olha as naves Sendo içadas Para a guerra Acontecer Olha o nível De detalhe De detalhe Em cada ponto Aqui tem um rio Sendo passado Pelas águas Aqui Você tem O casamento Entre as nuvens A vegetação Elevada E o horizonte Junto a essas várias E várias Fumaças Aqui Também Passadas Isso é um detalhe Isso é um detalhe De ilustração Que nós não vemos Em mangás Obviamente Sabe E olha o quão Incrível é Essa ilustração Gente Olha o quão Espetacular É estotiante Sabe Olha esse Plano contínuo Aqui Pelo amor de Deus E No final O início Do confronto O machar Para o fim Cara Vocês Vocês viram aqui Só um momento De outros Que estavam Para acontecer Um momento Do fim O fim O fim Estava para vir Em Gundam E isso era Capítulo 60 Faltava metade Nunca será Ken Wakui Ken Wakui Autor de Talk Revengers Realmente O Yoshikazu Por sorte Nunca vai ser O Ken Wakui Ainda bem Que nunca vai ser Pelo amor de Deus Gente Esse mangá É estonteante Cara Eu queria muito Queria muito Falar para vocês Mais Detalhes Sobre a trama Caramba Mas eu não sabia Que já teríamos Mais de uma hora e quarenta De lá Merda Mas Não só a ilustração Eles melhoraram Vários personagens Recorrentes O próprio Amuro Teve Seus conflitos Mais Bem transmitidos Ou transmit Como é que você fez Aqui? Transmitidos Isso mesmo Layla Você falou Saila? É Layla? Eu tô louco É Lala Não Saila Tá Não Beleza Beleza A Lala A Lala mesmo também Foi muito mais bem aproveitado Gente A parte do pai Do Amuro Sabe Nossa senhora Cara Tá muito melhor aqui Eu não vi o anime de 79 Eu vi os filmes De 79 É um pecado que eu fiz Foi ver Só os filmes Mas eu garanto a vocês Que aqui tá muito Muito melhor Do que os filmes Os filmes Eles são Obviamente reduzidos E caramba Cara Que coisa Ai Como eu queria que tivesse Mais animes políticos Animes e mangás políticos Como Ganaé Cara Mas é assim A gente só vive nesse passado Cada Cada momento Cada enxerto Cada Céu Cada Nossa senhora Muito bom Cara Muito bom mesmo Uma obra que tava aí Desacordada Porque pouquíssimas pessoas Tinha acesso Chega a cuspir água Pouquíssimas pessoas Têm acesso Ainda não tem Muitas pessoas não tem Eu digo a vocês O melhor ainda tá por vir O melhor ainda tá por vir Vocês que não tem Dinheiro Na verdade Vocês não tem vergonha na cara Porque dinheiro Vocês devem ter Mas A vergonha na cara que eu tive A cara de pau Que eu tive pra comprar Esses volumes No final Isso valeu a pena Mas valeu a pena Mas valeu muito a pena Gente Aquele Aquele abraço Nossa senhora Ixi Maria Isso aqui Despertou coisas Que antes não tinham Despertado em mim Com Ganda Eu sempre fui uma pessoa Leitora e Espectador de Ganda Mas eu nunca tinha tido Esse choque De roteiro Sabe Nunca tinha tido E aqui me faço Fanzinho de Ganda Obrigado Yoshikazu Antes de você Partir dessa para melhor Você fez o O dever De mudar minha mentalidade No NIA Não tem um 11 Nem um 12 Tive que comprá-los E aqui me faço Realizado Completed 10 9.7 Releitura do Ganda original Com uma fortíssima produção E maior Extensão Dos conflitos Tanto militares Como Como debatidos Como debatidos o que? É assim Que se faz O Akui Ken Essa é a tag Tô louco Tô louco não Tô louco não Tô louco não Tô louco não Pera aí Imagina se eu Tague assim Que se faz O Akui O que tem a ver O que tem a ver Mas Finalmente Posso Finalmente posso Finalmente posso Dizer Que Finalmente posso dizer Eu sou Gundam Eu sou Aí começa a chorar aqui Finalmente posso dizer Que sou Sou Um fã Realizado Olha aí Olha aí Rapaz Olha aí Pior que foi Pior que foi Re-reading Eu reli Eu li duas vezes Porque eu li até o 73 E peguei do início Pra ler de novo Eita gente Acabou 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 Ah que saudade E pra quem não sabe Pra quem não viu Entrou no meus favoritos Pretende ver os ovos Não Eu não pretendo ver os ovos Depois de ver isso aqui Eu não pretendo mais ver ovo nenhum Olha aqui Olha essa turminha do barulho Não obstante Entrou no meus favoritos Não é bom não Não é meio bom não Isso aqui É bom e meio Dali 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 Um fim Um fim a uma era Porque aqui no lugar dele Era vagabundo Vagabundo Eu li o último capítulo de vagabundo Do ano passado E chorei De emoção E tal Ainda assim me tirou As coisas As coisas acontecem Os fenômenos acontecem Ninguém é dono de nada Ninguém é dono de nada O mundo não para Até aqui Eu pensei Até aqui assim Eu fiz Nada saiu até aqui Caramba Até o top 6 Até o top 7 Do cara Tá imutável Aí realmente É o que parece Até o 6 O 7 É imutável Mas aí vai dizer Não Quando o kit Versos aparecer Você tira isso aí Eu não sei Não sei Não sei mais nada Não sei mais nada Essa turminha Essa turminha do barulho Aqui tava muito sólida Apareceu esses dois aqui Pra acabar com a festa Então eu acho que eu tinha Aqueles favoritos Desde Aqueles eram meus favoritos Desde o momento Que eu tinha lido Caj5 em 2020 Desde que eu tinha lido Caj5 em 2020 Impressionante Que eu tinha lido